O que você, mãe, pai, o responsável, pode fazer pra realmente colocar um hábito de estudo na vida dos seus filhos? E como que funciona isso? Você sempre tem que cobrar, mas... Qual que foi a conversa que vocês tiveram antes? Antes de você sempre ter que cobrar? Como que foi essa conversa que vocês tiveram? Pra você explicar pra ele a importância do estudo. Porque, gente, e aí... Eu vou falar sobre dois passos que precisam acontecer antes Da gente conseguir introduzir o método, o hábito de estudo E um deles é a conversa, né? Como que você se comunica com o seu filho E isso é muito importante O que você falou pra ele? Será que você deu exemplos que precisam de referências históricas que ele não tem? Então, talvez isso funcione Como você fala com o seu filho faz toda a diferença pra você estabelecer esse hábito de estudo Imagina o seguinte Uma criança ali de 7, 10, 12, 14, 15, 17 anos Tanto faz, tá? São crianças ainda Adolescentes ali A transição entre a infância e a ser adulto e tal Mas eles não entendem tempo E eles não têm a capacidade de tomar a decisão que você tem Então leva isso em consideração em primeiro lugar, tá? Segundo Essas crianças, né? Eles não têm a história de vida que você tem Então, provavelmente, ou você sempre foi estudioso por algum motivo Algo despertou em você isso Ou você queria, sei lá, seus pais valorizavam muito isso Você queria ser querido e aí estudava Ou você descobriu logo cedo Que você precisava Que você se sentia bem Quando você tirava uma boa nota na escola E quando o professor te elogiava E aquilo fez você estudar mais Isso pode ter acontecido com você Mas, provavelmente, isso não aconteceu com todos os seus amigos Então, por favor, primeiro passo Lembra que o seu filho não é você Quando eu era pequeno O seu filho é uma criança completamente diferente E ele pode estar muito mais parecido com um dos seus amigos Que não gostava de estudar Se ele tem esse tipo de dificuldade, né? Ou do que com você Então, tenta lembrar como é que era a vida desse seu amigo Que não gostava de estudar Porque isso vai te dar uma perspectiva diferente De como que tem que ser essa conversa com ele, tá? Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo Quer dizer, a segunda coisa sobre comunicação É que como você fala faz toda a diferença Então, pra gente conseguir E foi, inclusive, o que eu falei na segunda-feira Pra gente conseguir ter a confiança deles A gente precisa da simpatia Então, você precisa conseguir se colocar no lugar dele Segundo Ele precisa entender que o que você está falando É autêntico, é seu E que ele pode confiar em você A ideia é você construir uma relação de confiança E tem outra coisa Muitas vezes Eles não gostam de cumprir ali os combinados Mas eles sabem que eles têm que cumprir Porque o limite está bem claro E tem um adulto ali Pra ajudar ele a cumprir o limite Percebe? Então, o seu filho descumprir um limite Não respeitar aquele horário combinado Não é um problema do seu filho É uma questão do ser humano A gente precisa ajudar eles A lidarem com as frustrações E entenderem as suas emoções Quando Por que eles descumpriram aqueles limites O que fez ele acreditar Que aquele limite não funcionava pra ele E aí, quando você tem uma conversa E ele sabe que você quer ajudar ele A crescer A se desenvolver Ele confia nisso Fica muito, muito mais fácil De ele cumprir De ele entender esses limites Porque senão É só alguém mandando E aí a gente entra quase numa ditadura E, gente Se eu mandar vocês fazerem um monte de coisa Vocês vão ficar chateados comigo Provavelmente não vão me acompanhar Vou falar Ó, gente Se não fizer isso Não pode me acompanhar Talvez vocês não gostem Sei lá Se você tem um chefe Quem tem aquele chefe autoritário Que fica o tempo inteiro mandando Que não quer nem saber como que você está Gente, ninguém gosta Pelo menos eu não gostava E quando eu trabalhava em grandes empresas Eu via que isso Não conectava com as pessoas As pessoas até podiam ir trabalhar Por conta do contra-cheque Mas elas não estavam ali Porque elas queriam E quando a gente está falando De uma relação Mãe-filho Pai-filho Essa relação Ela vai existir pra sempre E ela precisa ser uma relação Não precisa ser um caminho de mão única Então se o seu filho questiona Se ele não respeita Ótimo Esse é o caminho Pra vocês construírem uma relação Pra que você consiga Mostrar pra ele a vida Se você tiver presente O que ele está passando E aí Então eu estou falando tudo isso Pra falar de comunicação Como é importante você ter Uma boa comunicação Para construir um relacionamento Antes de você ter uma boa comunicação Fica muito difícil Ter um relacionamento Tá? É um relacionamento de qualidade Um relacionamento bom Né? Aquele limite Que vai te ajudar Por exemplo É... Não sei Existe o limite bom E existe o limite ruim E eu vou pegar um exemplo Que eu vi Do Gustavo Pessoa É um psicólogo Que gosto bastante É... O limite bom É aquele Ó... Você não vai pôr o dedo na tomada E você não vai pôr o dedo na tomada De jeito nenhum Porque eu não quero você tomar no shopping Porque faz mal Você pode ter um problema no coração E tal Esse é um limite bom O limite de estar cuidando ali O outro É o limite de... Ó... Você não vai fazer faculdade de música Porque ser músico não dá dinheiro Porque as pessoas que fazem música Só usam drogas Porque... Deu um monte de exemplo Que tem a ver com os seus medos E com você não entender O que que faz diferença na vida dele ou não Né? E você tá simplesmente limitando ele Sem ver qual que é o potencial dele Qual que é... O que que faz bem pra ele Né? Entendeu? São dois limites Mas um ajuda ali A protege O outro não Tem a ver com as suas crenças, né? Todo mundo sabe Que se colocar os dois dedos na tomada Toma choque Eu aprendi isso Do pior jeito possível Colocando os dois dedos na tomada Então vamos lá A gente falou de relacionamento A gente precisa construir uma relação Uma boa conversa pra isso Depois Esse é o segundo passo Você precisa ter pessoas À sua volta ali Que vão te ajudar A entender o seu filho Quando você não está por perto Porque, gente Todo mundo sabe Que uma criança Uma adolescente Até adulto Quando a mãe tá junto Muda A pessoa fica diferente Tá? Então a gente precisa ter olhos e ouvidos ali Quando o seu filho não tá Pra conseguir entender ele de uma maneira global Né? 360 ali Não sei como que a gente pode falar Mas só faz sentido A gente introduzir hábitos de estudo Depois disso Né? Antes disso Se eu introduzir antes Pode até ser Que funcione no curto prazo Mas Não vai Não vai ser efetivo no longo prazo Né? É tipo Sei lá Se a gente for fazer uma analogia com Mas se eu for fazer uma analogia com a história dos três porquinhos Né? Você Estabelecer hábitos de estudo Sem É Ter uma comunicação clara É tipo Ou colocar ele de castigo Né? Pra que ele estude Né? É mais ou menos como você ter aquele porquinho que construiu a casinha de palha Né? Pode até ser que funcione, né? Num dia ou outro de chuva ali Né? Vai te Vai te Abrigar Mas se virar um vento muito forte A casa Vai embora Né? Quando você Estabelecer uma comunicação E quando você tem pessoas pra te ajudar É como se você tivesse construído a fundação da casa Como se ela fosse a casinha do porquinho de tijolo Aonde pode vir um vento ali E pode até ser que ela sofra alguma coisa Mas ela vai continuar ali te protegendo Entende? É a gente conseguir pensar no longo prazo Né? Como que a gente faz isso no longo prazo Então, antes da gente falar de hábito de estudo A gente precisa, primeiro Estabelecer uma comunicação Segundo Ter pessoas que vão ajudar a gente nesse processo, tá? Só depois disso Faz sentido o hábito de estudo Quando a gente fala sobre estabelecer hábito de estudo Eu vou fazer um parálogo aqui com a academia, por exemplo Né? Imagina uma pessoa sedentária Uma pessoa que não faz exercício por algum motivo Né? Quando ela começar a fazer exercício Se ela resolver por si só fazer exercício Alguma coisa aconteceu na vida dela Que ela falou Chega, eu vou fazer exercício a partir de agora Né? Seja pelo meu bem-estar Seja pra emagrecer Pela minha saúde Tanto faz Né? Seja porque a pessoa que eu gosto Tá fazendo exercício Eu quero acompanhar ela Quando ela começar a fazer Vai ser mais difícil É difícil a gente sair do lugar Onde a gente tá parado Tá? É... E normalmente O que acontece? Quando os filhos estão indo mal Ou quando chega perto da semana de provas É como se a gente inscrevesse ele Numa competição de alguma coisa E ele tivesse que treinar tudo Em uma semana Pode até ser que ele consiga Mas ele vai se lesionar Ele vai ficar mais cansado Do que ele precisava ficar É... Ele vai se estressar Ele vai acreditar que ele não consegue Né? Vai começar a chegar perto da prova Vai ser muito difícil Né? Tanto que... Gente, eu conversei com a Magda Martinez aqui Já Ela trabalhava com psicologia do esporte antes E gente Esporte Esportista Os atletas famosos Precisam de alguém Para ajudar a preparar o psicológico Por quê? Porque a gente tende a desistir O ser humano é assim Né? A gente tende a ficar na zona de conforto Adultos, tá? Adultos que recebem muito dinheiro Para fazer o trabalho ali do esporte E tendem a resistir E colocam alguns empecilhos Então a gente tá falando aqui De uma criança ou de um adolescente Tá? Quando a gente fala disso A gente vai introduzir o hábito de estudos Aos poucos E sempre A gente tem que tomar muito cuidado Para ser Num... Um passinho a mais Algo que seja desafiador para ele Mas não seja desestimulante Do tipo Ele vai olhar e fala Hum... Isso aí não vai dar Né? É como, sei lá Se eu fosse fazer Salto com vara, né? Então tem o sarrafo ali Eu coloco o sarrafo a um metro Dois metros Eu não sei as alturas certas, tá? Eu coloco ele a um metro E de repente eu já mudo ele para dois, três metros Né? Que o cara vai lá com a vara lá Né? Então fica muito alto De repente Isso aí não dá Tem que ir aos poucos Tá? Quando eu estava gravando vídeos aqui Né? Para vocês, um exemplo Né? Eu fazia live uma vez por semana E aí, né? De repente veio o desafio de fazer live todo dia Né? No primeiro momento eu falei Não dá A minha sorte é que eu tinha alguém para me ajudar Para falar Não, Bruno Vai dar sim A gente vai fazer dar E a gente organizou E da última vez eu fiz ali as lives todos os dias Então quando a gente está falando com o seu filho De colocar o hábito de estudo Você precisa primeiro entender Aonde que ele está nisso Qual que seria o nível de desafio acima E quando a pessoa está sedentária Né? Nos estudos A gente começa com dez minutinhos por dia Você... É... Inclusive eu estou acompanhando um professor de educação física ali O Sérgio Betolucci Que ele fala Os primeiros treinos do programa dele São de sete minutos Às vezes de quatro minutos E a ideia é a pessoa ir evoluindo até um treino de vinte e um minutos Que é o que ele propõe lá Quando você começa no programa Você não começa no treino de vinte e um Você começa no treino de quatro No de sete É... Aí de vez em quando ele coloca um treino de vinte e um Para você ir se acostumando com esse tempo Se eu for fazer um treino de maratona Gente, eu estou dando vários exemplos de esporte Porque para mim faz muito sentido Se não fizer sentido para vocês Me avisem, por favor Mas se eu for fazer um treino de maratona Eu resolvi que eu quero comer Correr uma maratona São quarenta e dois quilômetros Gente, eu não saio daí E começo a correr quarenta e dois quilômetros Eu vou começar cinco Eu vou treinar na verdade Eu vou começar a caminhar Se eu não faço nada Primeiro você começa fazendo uma caminhada Todos os dias Para o seu corpo acostumar a se mexer E aí a frequência vem antes da excelência Você primeiro estabelece a frequência Depois que você estabelecer a frequência Você aumenta os períodos de frequência Depois você começa a trabalhar a excelência Você melhorar aquilo que você está fazendo Então a gente precisa Isso, começar aos poucos Aí o que acontece Só que aí tem a questão psicológica Quando a gente está falando com as crianças Que é Muitas vezes Quando a gente chega para eles E fala Você vai estudar Eu quero que você estude todo dia E gente Eu ouvi de vários alunos meus Quando eu falo Cara, qual que é o problema? Nossa, minha mãe tem aquelas brisas De que eu tenho que ficar estudando todo dia E aí eu falo para ele Nossa, que viagem Cara, a mãe dele está certa Mas eu não posso falar Que ela está certa de cara Porque senão eu ia falar Mais um que vai vir falar aqui Que eu tenho que estudar todo dia Porque não é sobre estudar todos os dias E aí se você tiver com papel e caneta Anota isso E isso é super importante Não é sobre Estudar Fazer o seu filho estudar todos os dias É sobre fazer ele querer Estudar todos os dias Porque quando vem de dentro Você não precisa mandar Quando vem de dentro Ele faz porque quer E aí faz sentido Porque se não vier de dentro Se não partir dele Ele vai fazer o que está mandando E aquilo não vai virar memória de longo prazo Ou seja Você vai ficar satisfeita Porque estou vendo o meu filho estudar Isso é bom Mas no longo prazo É uma ilusão Tá, gente? Então Se não tiver Se ele estiver com raiva fazendo aquilo Se ele não estiver querendo fazer aquilo Não adianta estudar 10, 20, 1 hora 6 horas Não faz diferença Se ele estiver com raiva fazendo aquilo Não vai funcionar Tá bom?